O comércio de Pinheiro na Baixada Maranhense já começou a funcionar com o horário estendido para as vendas de fim de ano. Esse horário especial de funcionamento do comércio começou na segunda-feira, dia 12, e muitas lojas estão permanecendo abertas para receber seus clientes até por volta das 20 horas. Mas esse horário pode aumentar. Com o horário estendido do comércio, a Polícia Militar entrou nessa parceria e está disponibilizando aqui na Praça do Centenário uma viatura para ficar protegendo os comerciantes, principalmente os clientes, enquanto as outras viaturas fazem a rota normal para proteger o restante da população. Os policiais de serviço nesta parceria com a CDL não ficam apenas na praça. Eles também realizam rondas a pé para inibir a ação dos criminosos nesse período.